Olá, meu nome é Cris e se você clicou nesse vídeo, claramente você está em busca de mais informações referente a Triptofan Beach. Quer saber se ele funciona, se ele realmente vale a pena, se ele vai te proporcionar um tratamento mais intensivo da sua ansiedade e depressão? Fica comigo até o final que esse vídeo está muito completo, está mais completo da internet. Eu vou te contar aqui o que ninguém te conta, porque eu estou vendo muita gente por aí falando coisas que não condizem com a verdade. Então o meu depoimento eu vou partilhar com você agora e também vou te contar tudo o que você precisa saber para você não ser enganado e nem perder o seu dinheiro. E já começando esse vídeo aqui, te dando um alerta muito valioso, não compre Triptofan Beach em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon, OLX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode aí perder o seu dinheiro, cair em golpes, receber limitações e pior, prejudicar a sua saúde. Então se atente a isso, para te ajudar vai ficar aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário abaixo o link do site oficial para você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança, beleza? Já começando a te contar o meu depoimento aqui, já sendo bem honesta para você. Sofro muito com ansiedade, tenho depressão, só quem passa por isso mesmo, só quem tem, vai entender o que eu estou falando, porque é horrível, a gente se sente triste, fica angustiado, fica triste mesmo, né? Tenho insônia, sofro com insônia, tenho um estresse muito elevado. Os remédios que eu ia tomando já não estavam fazendo mais efeito, então eu decidi ir para frente da internet pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar em relação a isso. E nessa busca, incansavelmente, eu encontrei esse Triptofanvit. Entrando no site oficial, eu vi ali que ele era um tratamento realmente para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, sofre com palpitações, estresse elevado, insônia, falta de sono, né? Também ele regula a pressão arterial, regula a tensão dos músculos e ali eu vi uma oportunidade que ele poderia ser muito bom para mim, porque ele continha mais de 25 ativos em um único pote. Fui descendo a página, verificando informação por informação, vi que ele é testado e aprovado pela Anvisa, que ele trabalha com garantias. Cheguei também a ver depoimentos de homens e mulheres que tiveram resultados espetaculares. Comecei a ver também os ingredientes que compunham essa fórmula, ele age com triptofano, um blend de complexo das principais vitaminas, magnésio, colágeno, verisol e ácido hialurônico, entre outros. Todos esses ingredientes ali iriam me proporcionar uma qualidade de vida melhor. Vendo todas essas informações, eu não pensei duas vezes e realizei a minha compra aí. Dentro das minhas condições, fiz uma compra aí de três potes para três meses, e chegou na minha casa muito rápido, foi em torno de 10 a 15 dias, foi bem rápido mesmo. Chegando, eu já comecei a usar. O seu uso também é super simples, basta você tomar duas cápsulas ao dia. Eu optei por tomar as duas juntas e sempre à noite, porque ele dá muito sono, porque a sua fórmula é muito concentrada. Então, eu optei por tomar as duas juntas e à noite. Fazendo essas primeiras dosagens, eu já senti uma diferença muito grande. Por quê? Porque eu não conseguia, eu tinha falta de sono, sofria muito com insônia. E logo na primeira noite, eu consegui dormir a noite inteira, tranquila, porque ele dá um estado de relaxamento mais profundo, mais total. Então, eu senti diferença nisso. Senti também que eu não sofria tanto com aquela ansiedade noturna que eu tinha. O estresse foi amenizando, foi amenizando. E isso, vendo esses resultados logo nas primeiras dosagens, eu já senti ali um entusiasmo. Eu só queria continuar com o meu tratamento. E no decorrer aí de três meses, eu me sinto uma outra pessoa. Tenho depressão, porque é uma coisa que não tem cura, a gente sabe disso. Porém, consigo levá-la com mais tranquilidade, com mais leveza. Por quê? Porque eu não sofro com ansiedade, eu não tenho mais insônia. Eu não sou uma pessoa mais estressada, porque esse triptofanvit, tudo que eu vi na página antes mesmo de comprá-lo, ele superou as minhas expectativas. Então, assim, eu super recomendo, porque ele realmente age na raiz do problema e te proporciona uma qualidade de vida 100% melhor. Então, se você que tá me assistindo e tá passando por isso, eu super te recomendo, porque ele vai agir na raiz do seu problema, te proporcionando uma vida, uma leveza melhor pra você lidar com esses sintomas. Mas, tá bom? Assim como ele funcionou comigo, ele vai funcionar pra você também. Caso eu tenha dito aqui qualquer informação que tenha te gerado dúvidas, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança. Depois você pode voltar aqui e deixar o seu depoimento nos comentários que eu respondo, tá bom? Eu fico muito feliz de ter ajudado aí com o mesmo, com o meu depoimento, com as minhas informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!